Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindo de volta! Mais um episódio de Distance Worlds aqui no canal do Wacky, mas espero ter vocês comigo! Galera, no último episódio a gente terminou com o Crash, então eu refiz algumas coisas aqui, fiz algumas coisas a mais, como por exemplo, dei missões aqui para as nossas naves aqui que estavam paradas, basicamente, tá? Outra coisa que eu preciso olhar, que isso eu até deveria ter olhado antes de começar a campanha aqui, nós temos uma Construction Ship aqui parada, tá vendo? E nós temos coisas a construir, tá? Então, vamos dar uma olhada, tem alguns sistemas aqui, a gente já explorou vários dos sistemas aqui, vamos dar uma olhada. Aqui, por exemplo, esse lugar aqui parece ser interessante, porque ele tem alguns recursos aqui que nós não temos aqui, são Norjac Eggs, tá vendo? E aqui são Vodcall com Jacanta Ivory, interessantíssimo, e Tidurius, tá galera? Então, isso aqui é um bom lugar para a gente construir uma estação de mineração, vamos construir uma estação de mineração aqui. Galera, o que que acontece, tá? Eu tava anotando, eu tava dando uma olhada aqui, né, no contexto geral aqui, do que a gente tá aqui na jogatina de Distant Worlds 2, e de fato, os recursos, eles estão mais escassos, eles estão aparecendo com muito menos quantidade, assim, ó. Eu não sei se foi uma característica da galáxia aqui que eu girei, ou se de fato o jogo agora é assim mesmo, tá? Porque pode ter as duas pegadas aí. Mas enfim, vamos continuar. Eu tô construindo uma Research Base. Resource Station. E aqui uma Research Base. Tá bom. Eu não me lembro dessas movimentações, mas deve fazer sentido, tá galera? Deve fazer sentido, deixa eu ver. É, não, de fato faz sentido que a gente já tá no total aqui. Tá bom. Ok, então vamos construir aí sim. Beleza. Então vamos despausar, aumentar a velocidade, né? A gente tá tentando, eu tô tentando mostrar o máximo de conteúdo aqui pra vocês, porque eu estou com a versão, galera, pré-build, tá? O que que significa isso? Significa que essa versão aqui não é a versão que você vai comprar ainda, né? Tanto que ela tá com Crash, tá com algumas outras coisas. Essa versão aqui, ela vai sair do meu Steam daqui a pouco, né? Até eles arrumarem outra versão e mandarem de novo aqui pra mim. Mas o fato é que eu tô tentando mostrar o máximo de conteúdo pra vocês nesse meio tempo, tá? A gente descobriu algum lugar aqui, vamos dar uma olhada nesse lugar? Tem 8% de bônus de pesquisa de tropas lá. E é um lugar bem interessante, porque tem muito recurso aqui, né? Onde é esse lugar, hein? Onde é esse lugar? Acabamos de pesquisar ele aqui. Onde que é? Ah, é nesse lugar. Esse lugar aqui é um pouco complicado, galera, porque tem uma raça ali que ela é difícil de lidar, né? Eu já contei pra vocês o quão é difícil lidar com os boss caras. Que isso, construir algumas naves de construção. E, cara, não. Eu tô de boa. Eu não vou sair construindo um monte de naves aí não, que isso pode dar problema, né? Aparentemente, o balanço econômico do jogo tá um pouco diferente. Pelo menos foi o que eu senti, tá, galera? Agora não é simplesmente você... Nossa, se o seu mundo tá grande, você já consegue muito dinheiro e basicamente não vai ter mais dinheiro mais. Agora a estratégia pode mudar um pouquinho, porque o nosso mundo, galera, ele praticamente tá lotado, tá vendo? Vou até olhar aqui, ó. Diâmetro de 4, 514, né? Então ele não vai... Se bem que tá aumentando a população. Será que, na verdade, então cabe? Essas tropas a gente ainda tá recrutando, né? Essas tropas a gente ainda tá recrutando, salvo o engano. Deixa eu até olhar aqui. Não, de fato a gente tá recrutando essa brigada de defesa aqui. E é importante a gente ter, né? Eu já expliquei pra vocês que isso diminui a corrupção. A corrupção, aparentemente, é um problema grande dentro do jogo, né? Eu não vi se tem tecnologia, alguma coisa assim, que dá pra cuidar disso aí. Eu realmente não vi. Que isso? Novo espião, tranquilo. Eu apertei show me. Oh, não. Da... Dismiss. Thank you. Perfeito. Ok. Ah, que isso? Mandar uma grana pra esses caras. Esses caras são Arisitai. Os Arisitai, eles estão aqui do lado? Os caras estão do lado? Os caras que gostam mais ou menos de mim, não é? São os bons caras com menos pessoas. Por enquanto, eu ainda não tenho chance nenhuma, né? De colonizar aquele lugar. Isso é complicado. Ah, quero eu mandar 12 mil pra eles. Sei lá, galera. Sei lá. Não sei se vale a pena. Deixa eu ver aqui como é que tá a relação. A relação com esses caras aqui tá ruim, mas tá subindo. Então, tá de boa. Eles estão melhorando a relação com a gente, aparentemente. A gente tem um embaixador lá. Sério? Eu tenho um embaixador, então? Eu não sabia, não. Eu não lembrava disso. Deixa eu olhar aqui, galera. A gente tá em menos três com os Arisitai. O Gift dá mais cinco. Eu preciso de mais grana. Eles têm um agreement restrito com esses caras. Por que eu não consigo, então? Tipo, em teoria... A gente tem uma relação melhor. I don't know. Tá, oferece o Gift lá. Se eles aceitarem, tá bom. Tá bom. Subiu um pouquinho. Tranquilo, né? Melhorou um pouquinho a relação aqui. Pera. Pera, pera, pera. Vamos negociar um tratado? Não, não vamos negociar um tratado. Deixa eu ir lá. Ele aceitou o Gift. Beleza. Missão completa. Esse cara... Ele o quê? Ele pegou... Ele pegou tecnologia de algumas armas cinéticas. Interessante. Dá desminso aqui também. Eles aceitaram. Tranquilo. Você é o cara que já tinha aparecido, né? Desminso. Deixa eu só ver aqui, porque eu realmente não sabia que eu tinha um embaixador. Ah, de fato eu tenho um embaixador. Legal. Talvez eu consiga mudar você? Consigo. Ao invés de melhorar a relação com esses caras aqui, eu prefiro melhorar a relação com esses caras aqui. Com os Aritzai. Salve engano é Aritzai, meu irmão. Deixa eu dar transfer aqui. Aritzai. Exato. Por quê? Eu quero colonizar esse lugar, galera. Eu realmente preciso colonizar esse lugar o mais rápido, senhor. O que aconteceu? New Small Space Port. Pronto. E é... Por favor, não trave o... Thank you. Ah, é um Space Port aqui de Vahala, tá? Maravilhoso, né? Olha a corrupção daqui. Maravilhoso. Ah, é por isso que a galera... Não, eu tenho um Space Port aqui. É CSP2. Eu tenho um Space Port de Wacard, assim, ó. Eu já ia falar... Ah, é por isso que a galera tava falando que... Não, na verdade eu tenho um Space Port aqui. É verdade. Um Space Port que faz diversas naves. Aqui, é isso? Scoot. Ah... Exato. Agora nós temos mais um Space Port aí. Beleza, né? Bom que é mais um lugar pro setor privado conseguir comprar as naves deles. Eu preciso urgentemente melhorar minhas naves, galera. Eu realmente preciso. Ah... Fundamos uma nova colônia. Isso é maravilhinho, tá? Tá aqui, ó. Olha só. Maravilhinho, certo? Ah... Eu quero colocar pelo menos três tropas aqui. Perfeito. Ah... E eventualmente também nós vamos precisar construir aqui. Deixa eu ver quanto que tá a coisa aqui. Tá em zero, né? Beleza. Ah... E eventualmente, galera, nós precisamos construir aqui, tá? Ah... Uma... Não Colony... Não Construction... Não Traveler... Não Resort... Não Research... Um Small Space Port. Eventualmente, a gente precisa construir um Small Space Port que custa 8 mil aqui. Eu já vou pedir isso aqui pra ser construído. Eu não consigo. Ah, porque não tem recurso. Tá bom. Ah... Deixa eu utilizar alguma nave de construção que minha aqui tá parada. Você venha pra cá e venha... O que? Construction Ship. Clica aqui. Botão direito. O que? Não. Não faz sentido. Por que que não aparece a opção de construir um fucking Space Port? Talvez isso aqui tá pequeno demais? Bom, deixa eu aumentar então. Deixa eu dar refoo nesses caras. Pra eles estarem no canto que eles deveriam estar. Vamos ver o que esses caras tão fazendo. Nossa gente... Continua roubando coisa. Tá bom. Isso aqui o que? Construir quatro construction ship. Não. Não, 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 não. Ok. Então tá bom, né? A gente tá pegando aquilo ali, tá tranquilo? Esse lugar aqui tem um monte de recurso pra gente minerar, hein, galera? Um monte de recurso. Inclusive aqui tem Refidium Ale, Quaguar Fruit e alguma outra coisa, né? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu consigo, né? Mas só Research Base. Eu não consigo fazer mais do que isso. Tá, deixa eu ver algum lugar aqui que a gente precisa minerar. Aqui a gente já tá minerando? Isso aqui é uma estação de mineração? Confesso que eu não me lembro, galera. Estação de mineração aqui? Não. Aqui eu tenho Cassote e Recursorium. Tá bom. Aqui a gente quer construir alguma coisa. Deixa eu ver alguém aqui que tá cheio de combustível. Você tá com combustível? Construir uma mina de mineração aqui. Opa! Aqui também parece ser interessante. Column Development. Publisher Growth. Development. Tá. Você tá fazendo o quê? Tá construindo uma Mining Station já? Então você constrói uma Mining Station aqui. Vou começar a minerar esse lugar aqui um pouco mais pesado, né? Aqui não tem tanta coisa aqui. Aqui tem o Emerus Crystal. Tem algumas coisas aqui que a gente não tem. Eu acho que entre... I don't know. Aqui tem Caslon. Aqui tem Caslon, mas muito pouquinho. Não sei se vale a pena. Aqui tem recursos normais, né? Recursos normais ali. Aço, etc, etc. Seria bom, na verdade, ter uma mineração perto desse planeta aqui, né? Porque esse planeta aqui a gente tá colonizando ele. Vamos ver se fosse bom. Adoraria minerar isso aqui, mas aparentemente nós não vamos conseguir. Certo? Certo, né? Aqui tem um pouco mais de Caslon, né? 23%. Tá, aqui a gente não tem ninguém vindo construir nada aqui. Tem um bônus desconhecido nesse lugar. Interessante. Você que tá indo fazer o Refill, então, faz a Mining Station aqui. Perfeito, ok? Talvez a gente precise de mais naves construtoras de fato, né? Mas o fato é que eu vou espalhar um monte de MIM aqui também, aqui também. Como que eu sei? Por causa do certinho aqui, tá vendo, galera? Esse certinho aqui, ele me diz que ali já foi tudo olhado, tá? Que a gente já conhece tudo que tem naquele sistema. Esse sistema aqui tá sem, né? Você tá praticamente completa de combustível, então vem pra cá e vem explorar esse sistema aqui, tá tranquilo, né? Então, você tá aqui em cima, ainda não terminou. Você tá aqui embaixo com a nova missão agora. Esse cara aqui, ele tá sem missão. Você pode vir explorar esse lugar aqui. Perfeito, explora lá. Legal. Esse cara aqui tá sem missão. Ele tá desse lado. Não tem mais estrelas lá pra cima. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente queira dar uma olhada. Na verdade, até tem. Só que a gente não tem combustível, né, galera? A gente não tem combustível. Eu preciso construir umas naves tanques, de verdade. Umas naves que conseguem abastecer outras. Tá bom. Vamos fazer o refuel, então. Pronto. Vamos fazer o refuel. Essa nave aqui. O que ela tá fazendo? Ela tá terminando de fazer aqui. Perfeito. E você? Cadê você? Você tá ali. Você faz o refuel também, que você tá praticamente sem combustível. Perfeito. Ok. Ah! Micro gerenciamento. Poderia ter automatizado tudo isso? Poderia, né? Poderia. Deveria. Então, quer saber? Vamos automatizar isso aqui. Eu vou colocar Auto Explorer. Colocar essas naves no Auto Explorer, tá? Engine Research from Super Ceramity Formations. Engine Research? Onde? Esse planeta. Uou! Uou! É um belo de um planeta isso aqui. É um belo de um planeta, galera. Nossa! O planeta é excelente. A gente tem que marcar presença nesse lugar aqui, né? E fora que aqui tem Caslon. Não é muito, mas tem alguma coisa, né? E no outro aqui a gente tem Necro Stone. Em abundância. Bem melhor do que os outros lugares que eu achei. E tem Iotapian Onix também. Interessantíssimo esse sistema aqui, tá? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Olha. É muito recurso. Muito recurso. Tá bom. A gente vai vir pra cá. Falhamos na... Cara, dá pra parar, pô. Tá zoando. Já é a terceira ou quarta vez que a gente falha pesquisando isso aí. O cientista só tá zoando, pô. Tá com 197 bônus. Tá no bônus máximo. O research tá no máximo, né? Mesmo assim, continua. Uau! Tem alguns lugares aqui pra fazer research? Tem. Esse lugar aqui, ele é... Num lugar que a gente não quer construir nada. Agora aqui é um bom lugar. Eventualmente, construa uma research station ali. Quem puder, por favor. Todo mundo tá ocupado. Eu preciso de uma nave... Eu preciso de nave de construção, galera. Eu realmente preciso. Deixa eu clicar aqui no nosso planeta. Assim que eu conseguir. Aparentemente, o Aka não consegue. Vamos construir aqui. New ship. Eu quero... Construir o seu ship. Um, dois, três. Faz três aí. Tá bom. Perfeito. Legal. Deixa eu olhar aqui como é que tá a questão da... Se os caras tão gostando da gente ou não. Aparentemente, ele não gosta, né? Cara, eu tenho um embaixador lá e mesmo assim tá diminuindo em 2.4. Não faz sentido isso. Sinceramente, não faz. Não, sai pra lá. A gente já construiu. Gift. Doze. A gente já fez isso. Tá? Negociar alguma coisa. Ele realmente não quer negociar nada. Vamos dar milão pra ele. Toma milão. O que você acha? Será que ele vai ficar feliz? O que você acha? Milão pra você. Não vai me oferecer nada, né? Legal. Milão. E aí? Adiantou alguma coisa? Não, né? Tá bom. Tentamos. Algum tratado, talvez? Não. Tá bom. Whatever. Eu acho que a gente vai ter que invadir esses caras. Sinceramente, não vejo. Aqui tem um bônus de cenário. Interessante. Bônus de cenário, né? Poderia fazer mais um resort. Um resort. Opa, tem Caslan aqui na frente. Não é um lugar ruim também, né? Já começou bem. Dependendo do que mais estiver aqui, nós precisamos marcar presença nesse sistema ali também. Tá bom. Por enquanto. Por enquanto tá de boa, né? Só que esses caras aqui nos odeiam. E é isso. Você. Eu deveria mandar uma grana pra você também. Pera aí. Muita coisa acontecendo. Manda uma grana aí pra esses caras. Perfeito. Deixa eles felizes aí com a gente. Então, mais cinco, né? Talvez isso aqui já permite a gente construir alguma coisa lá. I don't know. O que é isso? Vodkar Encounter. What? Aqui, galera. Isso aqui é um monso, tá? Vodkar. Isso aqui é um monso. Ah, e ele tem 645 de poder de ataque. Sacou? É exatamente isso. E aqui tem Exodorium, né? Talvez essa nave deveria estar correndo gritando agora. Eu realmente acho que vai dar ruim, né? Vamos ver. Vamos dar desmisa aí. É isso. O que que tá rolando aqui? Deixa eu pousar. Pera aí, pera aí, pera aí. Aceita o nosso Gift. Descobrimos o quê? Isso aqui é aquele lugar, não é? Não, isso aqui é outro. Marius Crystal. Deatum. Aqui tem Cenário. Brown Dwarf. Ah, isso aqui é uma coisa que a gente tá. Interessantíssimo. Inclusive, já tem alguma nave vindo pra cá. Pera. Qual que é o nome dele? O jogo não trava, por favor. Pronto. É esse lugar aqui, ó. Certo? Perfeito. Ah, Irelph. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Tem alguém vindo construir alguma coisa em Irelph? Eu não sei. Já deu uma estragada, né? Não me parece. Tem alguém vindo construir um Space Port no lugar que talvez eu não queira. Quer arrumar? Ah, não dá pra automatizar essas naves, não, galera. Não dá. Sai construir um Space Port fazendo só a zoeira. Não, não, não. Tá errado. Tá. Ah, você tá construindo. Você tá feito, tá indo fazer um negócio, ok? Ah, você que tá construindo. Vamos deixar manual essas naves. Você, vamos deixar manual. Mine Station, Mine Station, Mine Station. Space Port. Cara, onde você tá indo construir isso? Cadê você? Tá indo construir Space Port onde? Só pra eu entender. Bom, não está mais, tá? Ah, é lá na frente, ok? Não está mais. Se for pra construir Space Port tem que ser aqui. Que não dá pra construir ainda, ok? Então a gente vai fazer, de fato, uma... Uma... Resort Base aqui. Resort Base aqui. Pronto, ok? Faz o Resort aí porque dá uma grana. Resort Base é o que há. Então vamos lá. Essa missão aqui... Ok? Não foi detectado. Isso que a gente já viu. Não foi detectado. Esse lugar aqui é o lugar maravilhoso, né? Eu vou deixar aí por enquanto. Ah, mas... Não, aqui não tem nada, ok? Tá. Dá desmise aí, por favor. O que é esse cara aqui? O que você quer? Ah, nós achamos o Xenox. E aí, Xenox? Tudo bem? Vamos junto, meu querido. Ah... Nova nave de construção completa. Isso aqui, perfeito. Muito microgerenciamento, né, galera? Mas... O que tá rolando? Encontro com a colônia independente. De Arradões. Tá bom. Oh, crap. Eu queria ter ido lá. Mas tudo bem. A gente tem uma nave de construção a mais aqui. Legal. Deixa eu até ver aqui. Tá. Ah, você me permite construir uma mining station aqui agora? Você me permite fazer isso? Será que ele permite? Será que ele gosta o suficiente de mim agora? Você tá sem ter o que fazer, certo? Certo. Não. Aqui dá pra só fazer uma research base. Não mais do que isso. Não mais do que isso. Eu preciso de research base. Eu preciso desse lugar aqui, na real. Tá keyword pra ser feito aqui, mas não tem ninguém vindo, né? Vamos fazer aqui. Research. Research Station. Exato. Vamos lá fazer. Pronto. Tranquilo, galera. Sei lá. Eu não tô me dando bem com esses botões aqui, pra ser muito sincero. No geral, não estou me dando bem com esses botões. Em teoria, a gente já pediu pra construir uma research base ali. Tranquilo. Fechou. Beleza. Pode fechar. Pode continuar. Como aqui nas naves de construção, tem alguma que tá parada? Você tá sendo construída. Todo o restante tá construindo alguma coisa. Perfeito. Ah, só que você não dá, é verdade. Aqui... Esse lugar aqui não é tão ruim, não. Então vamos construir uma mining station aqui, por favor. Mining station aqui. Mining station aqui. Perfeito. Pera Esse lugar Irelpha apareceu duas vezes Ah, mas isso aqui é uma Mine Station, isso aqui é uma Research Base Ok, Resort Base, perdão Ok Tranquila, ufa Meu Deus, muito micro Gerenciamento, mas tá bom Assim que a gente gosta Nossa gente, não fez Você tá pedindo pra eu construir mais Coisa ainda Eventualmente, a gente tá pesquisando Um pouquinho melhor, cara, isso aqui tá demorando demais Essa pesquisa, de verdade Era pra ter sido muito mais rápido Vamos dar uma olhada aqui na diplomacia, a gente tem grana A gente tem uma grana, né, tá juntando uma grana 22 mil, não é muito, mas é alguma grana Ah, cara Não adianta, né Esses caras que sempre estão chateados com a gente Sempre, sempre, sempre E você Você tá automático, esse é o problema Tá bom, isso explica Eu não quero que você fique Eu quero que você venha pra cá Transfer, pronto Esse cara tá zoado Ele tá indo pra um lugar que não faz nem sentido Ele tá vindo pra cá Ah, não, ele tá vindo Ah, o que é isso? Uh Uau Onde é esse lugar? Um pouco mais longe, né Legal, galera Vou marcar esse lugar aqui Vou apertar CTRL 1 nele Né E ainda tem mais alguma coisa ali Que nossos scanners não conseguem Não conseguem chegar neles Já tem isso Ah, tá bom Você Vai, manda grana aí, tanto faz Tô gastando muito dinheiro com esses caras Deveria parar Itens aqui Mesmo esquema aqui, né A gente não consegue olhar tudo Ok Aceitou Tá bom E aqui também é o mesmo esquema, né É, eu preciso de scanners melhores, galera Essa é a verdade A gente precisa de scanners melhores Tá bom Visualize Diplomacia Lidando É, levando A colonização pacífica Vamos ver se A gente consegue alguma coisa assim 19% de armor bônus Uau Nesse lugar aqui Uau E ainda tem os Oxunum Steak E Nataran Incense Interessante Interessantíssimo, galera Interessantíssimo Lugar bem interessante Desmiz 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 Pronto Lugar aqui Interessantíssimo A quantidade de bônus que tem aqui Meu Deus Ah, menos 5.4 Não faz nem sentido A gente tá tentando conversar com os caras Pacificamente Mesmo assim não dá O que aconteceu? De novo? Velho A gente não vai pesquisar isso nunca Né? 2% de colonia de defesa Não vai pesquisar aquilo ali nunca Não vai acontecer Então esses lugares aí Pra colonizar Não tá dando Eu deveria estar Me preocupando em colonizar outros lugares Pra ser muito sincero A gente já tá com 23 mil ali Dá um decline Lembrando que Naves colonizadoras Custam muito caro Custa cerca aí de Mais de 40 mil O que foi? Itens desconhecidos nesse lugar Ok Isso aqui é um Orprospector Orprospector Tá, cadê minha nave? Cadê minha nave de exploração? Mine, mine Tá A gente detectou alguma coisa aqui Certo? Pra que eu explore isso Eu tenho que de fato Aumentar o meu negócio Ou não? Não tem que dar survey É isso Infantir Tem alguma nave aqui? Não tem, né? Whatever Depois a gente olha isso Direitinho Breakthrough Yes Vamos ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui agora, né? Sai dessa nave Eu não quero acompanhá-la Thank you Tá bom Nosso sistema tá funcionando Enquanto isso Como é que tá de pesquisa? 202 202 Ok Precisa colocar um pouco mais de grana Ah Esses caras aqui Já estão chateados comigo Vamos conversar com eles Pior que eles não querem negociar nada Nós não gostamos de você Suficiente Dá pra você gostar de mim o suficiente, então? Os caras realmente não gostam da gente Não tem o que fazer I don't know Sinceramente não sei o que fazer Galera, é o seguinte Eu vou Eu vou encerrar esse episódio Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio a gente continua aqui com Distant Worlds, tá bom? Mais pra ter vocês comigo Aquele abraço do ar e até mais Tchau